Salve galera, eu sou Felipe Batarra, vídeo um pouco diferente aqui, estamos de férias, estamos na praia, aqui em Ubatuba, São Paulo, na Praia Vermelha, o tempo hoje deu uma fechada, e aí eu aproveitei pra gravar esse vídeo, me distrei tudo aqui esses dias, e vou mostrar pra vocês aí, pra quem gosta, teve sol todo dia, foi animal, vocês vão curtir, mas não queria falar agora sobre esses 5 meses que eu fiz aí no projeto, foi o meu primeiro booking, foram 3 meses de booking e 2 de cutting, mostrei as planilhas, os resultados, dieta, treino, mas eu queria falar hoje sobre outra coisa aí que é por trás de tudo isso daí, que é o seguinte, o que você abre mão pra conseguir aí os resultados, se vale a pena, e eu refleti aí esses dias, e vou trocar essa ideia aí com vocês, mas antes de começar o vídeo mesmo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, e bora! Tchau, 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 Chegamos galera, vamos conhecer a casa Eu vou falar especificamente de mim, o que aconteceu comigo Como eu me programei a registrar tudo, mostrar tudo E eu tava querendo chegar nos meus objetivos Tô ainda né, não concluí totalmente Acontece que eu fiquei meio fissurado, você fica meio fissurado Acho que é até comum assim Por que? Você tá vendo o resultado, tá vendo que tá dando certo E você por nada quer sair disso daí né Mas veio que isso entrou na rotina pra mim E começou a ficar tudo normal Muito treino, dieta tudo certo Tanto que eu vim pra praia pensando que eu ia correr Que eu ia fazer alguns treinos aqui Inventar algum treino pra não ficar parado E aí a Tamise falou Cara, calma Calma aí, esquece um pouquinho tudo isso Descansa, descansa o corpo, descansa a cabeça também Que não vai fazer diferença isso daí E aí eu fiquei pensando, como é que foi esses dois últimos meses né Que era principalmente que eu tava em cutting Apesar de seguir dieta flexível Não é nada engessado Não tem jeito, tive que cortar muita coisa E o que eu senti mais foi cortar cerveja Por consequência Ah, é um jantar em família Você fica meio assim de ir Sai com os amigos pro bar Não dá pra ir Porque você tá tudo contadinho Principalmente dia de low carb Que eu tava fazendo E nesses últimos dois meses Eu tive que abrir mão disso aí tudo, sabe É... Não foi fácil Não vou falar assim que foi impossível Nossa, foi muito difícil de sofrer Eu não sofri porque eu tava bem focado Era final de ano, tava trabalhando muito E aí era trabalho, dieta e treino Não fazer mais nada Mas essa é a vida que eu quero Nunca foi Eu entrei nesse desafio Comecei esse desafio Que eu queria evoluir E queria ver se eu conseguia E aí E aí Eu tenho Então, a ideia que eu queria trocar era de achar esse meio termo aí, não ficar viciado no esquema, preso aí numa vontade de ter um shape, de emagrecer, a qual seja o seu objetivo. Acho que é muito importante você traçar uma meta, uma meta próxima possível para você conseguir alcançar e achar uma forma tanto de controlamento físico, de peso, enfim, que você consiga manter depois e saber que o mais importante é a consistência. Da mesma forma que a gente fala que não adianta você seguir tudo certo segunda, terça, quarta, quinta, começo da sexta e depois sexta à noite, final de semana, sair totalmente da dieta, parar de treinar, enfim, você vai fazer a proporção aí, são três dias para sete da semana, então, é óbvio que o resultado vai ser muito mais lento. E serve para o ano também, às vezes você fica aí seis meses se matando, em dieta, em treino, exagerado, aí chega uma hora que você estoura, fala, ó, não aguenta o saco cheio, porque ninguém aguenta mesmo ficar muito restrito, enfim, e aí você vai abandonar e aí é óbvio que o resultado não vai vir. Acabei de acordar, só dar alguns passos e ver tudo isso aqui. Acabei de acordar, só dar alguns passos e ver tudo isso aqui. Bom, então, resumindo aí, o que eu falaria hoje é para você ter um meio termo, não ser muito radical na vida fitness e não deixar de lado a sua vida social, não tratar com a família, você ir para o barco com seus amigos, enfim, é importante sim você ter dedicação, você ter um foco, passar um objetivo e conseguir chegar nele, mas acho uma posição aí que você consegue se manter, manter o seu condicionamento físico, manter o seu peso e não deixe de viver as coisas não, às vezes você perde coisas importantes que depois, é, da era, não volta não. E, cara, é aquela, você, eu que estava preocupado com, sei lá, uma semana, dez dias, que eu ia sair da minha rotina de dieta e de treino, como se isso daí fosse acabar com um ano de treinamento que eu tive, e é claro que o corpo não é assim, é, às vezes pode até parecer, você ficar parado, mas você vai voltar e rapidinho se já está do jeito que você estava. Tchau, 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 tchau. Bom, é isso galera, se você curtiu o vídeo desse formato diferente, deixa aí nos comentários, deixe seu like, siga a gente lá no Instagram, vivafit.ft, lá você acompanha a nossa rotina de treino, de dieta, Facebook também, os links vão estar na descrição, e lembrando que a gente tem uma parceria lá com a Mundo Verde Franca, 8% de desconto, é só informar que foi indicado pelo Viva Fit, é isso aí, tamo junto, valeu!